Oi gente, eu vim mostrar pra vocês como que foi a minha viagem pra Bienal do Livro de São Paulo de 2022. Foi minha primeira Bienal, foi a primeira vez que eu viajei de avião sozinha. Eu saí de Santa Maria, fui até Porto Alegre e lá eu peguei outro voo direto pra São Paulo. Isso foi por volta das 5h30 da tarde que eu saí de casa e cheguei em São Paulo por volta das 10h da noite. Gente, eu dividi um apartamento com essas meninas maravilhosas, nós estávamos em 9, na verdade em 8 no apartamento, mas o nosso grupinho era 9. E quando eu cheguei lá, elas já me contaram os perrengues que tivemos no nosso apartamento, porque esse daqui não era pra ser o apartamento que a gente alugou. Faltou luz lá e daí mandaram pra esse outro apartamento que tem um quarto secreto, daqui eu filmei o quarto secreto, gente, era praticamente uma biblioteca. Mas daí o eletricista consertou a luz no outro dia, então aqui é o apartamento que a gente alugou mesmo, que a gente trouxe daí depois cedo todas as coisas de volta. Essa é a Ray e essa é a Dessa, minhas amigas maravilhosas, todas animadas pro primeiro dia de Bienal. Aqui a gente estava pegando Uber, essa é a entrada com uma fila enorme, mas eu tinha credencial de imprensa, então eu consegui entrar direto. E entramos dentro da minha primeira Bienal do Livro, aqui na entrada tinha o estande do Submarino, com esse foguete bem bonito. Eu não filmei por dentro esse estande, muitas coisas ficaram sem eu gravar. O lugar era bem grande, mas eu consegui decorar mais ou menos os lugares bem rápido. E aí começou o surto de eu encontrar os meus amigos, encontrar as pessoas que eu mais estava esperando encontrar. No começo eu até consegui filmar alguns estandes melhores pra vocês. Aqui tem o estande da Roco, tinha um Hagrid ali na frente pra tirar foto, mas a fila estava bem grande, eu acabei esquecendo de tirar foto depois. Gente, infelizmente, depois eu fiquei muito perdidinha e não consegui filmar todos os estandes que eu visitei. Mas nesse aqui da Roco eu não consegui encontrar promoções boas nos livros que eu queria. Mas tinha vários estandes assim ó, de livros por 10 reais. É claro que não eram aqueles livros super lançamentos, eram livros mais antigos. Tinha até algumas feirinhas com livros usados também, que eram bem baratos. Como vocês podem ver, no sábado tinha muita gente, não dava pra ver as coisas assim com muita calma. Eu senti que eu não consegui ver tudo que eu queria no sábado, principalmente assim no horário de pico até ali às 6 horas da tarde. Mas esse aqui é o estande da Companhia das Letras e tinha umas divisórias aqui ó, do Stephen King bem bonitona. Pra quem tava querendo completar a coleção do King, eu achei que tava bem organizado assim a divisão dos livros aqui nesse estande. Eles separaram por selos, já que é uma editora bem grande, aqui é a da Zahar. E pela primeira vez tem um estande exclusivo só do selo seguinte, porque tá fazendo aniversário de 10 anos. Eles estavam dando assim vários brindes nas compras de lançamentos, mas eu vi que não tinha muitas promoções nos livros não. Heartstopper dominando os mais vendidos do estande, aqui era um lugar pra tirar foto. E aqui também, na Companhia das Letrinhas, eu acabei encontrando um patinho pra eu tirar foto. Olha, eu super animada, tirando foto. Falando em patinhos, depois eu comecei a encontrar os meus seguidores maravilhosos. Era o momento assim mais esperado também da Bienal. Essa daqui é a Paola, nós estávamos trocando marcadores, ela também faz live na Twitch. E logo depois eu comecei a encontrar as minhas membras do canal. Foi difícil marcar um lugar de encontro, porque a internet tava muito, muito ruim. Mas daí eu consegui encontrar primeiro a Pri, olha ela aí. Eu tentei marcar um ponto de encontro aqui no estande da Seguinte, mas a internet não tava colaborando pra eu postar no Instagram. Essa daqui é a Gabriela, moderadora da Twitch, que eu também encontrei. E logo depois eu acabei encontrando mais membros aqui do canal, a Mayara e a Brenda. E eu poderia ter encontrado bem mais pessoas se a internet não tivesse colaborado um pouco, gente. Porque tava muita gente, muito lotado. Os sinais dos telefones não estavam funcionando da forma que a gente queria. Teve algumas pessoas que falaram comigo que não conseguiram me encontrar lá. Depois eu fiquei muito triste com isso, mas quem eu consegui encontrar, eu fiquei muito feliz com todo o carinho que eu recebi. Foi muito legal ver vocês, meninas. Aqui a gente tava se preparando pra tirar a foto do grupinho da LC das membras. E gente, o Edu tava lá. Eu encontrei meu amigo cristalzinho maravilhoso. Depois a gente fez uma pausa pra almoçar nesse lugarzinho aqui que estavam contando histórias pra crianças. Eu tinha levado um sanduíche, porque a comida lá é bem cara. E o sanduíche conseguiu me sustentar um pouco. Depois eu dei um passeio nessas estandes maiores das editoras, da Arqueiro, da Intrínseca. Eu esqueci de filmar por dentro o stand da Arqueiro, mas na Intrínseca tava muito cheio. Eu filmei só um pouquinho, mas tinha muitos livros na promoção. Tinha livros por 10 reais, tava bem legal. Encontrei essa querida no túnel da Intrínseca, ganhei um monte de doce. E a Evelyn Hugo, gente, olha que maravilhosa. O GF é um querido e eu esqueci de gravar vídeo com ele pro vlog. Tão perdida que eu tava, sem saber o que fazer. Ele tava lá no stand da Morro Branco, tinha uma fila enorme. Tinha algumas promoções bem legais aqui na Morro Branco. E logo depois eu vim aqui na Arena Cultural, porque tinha um bate-papo com o Sheeran, autora de Viúva de Ferro, que foi um livro que eu amei muito. E tava uma vergonha o intérprete desse painel. Ele falava tudo errado, o inglês de centavos. E eu assistia ao lado da Tânia, que é membra do canal. Oi, vloguinho. Bate! Ai, meu Deus. E aí, meu querido? Eu tô pedindo em mim, mano. E aí, como é que você tá? Ai, eu tô pedindo mal. Eu também, cara. Eu tô pedindo mesmo. Eu até mais legal. O Alic é muito querido, né, gente? Esse daqui é o painel da Planeta. Tinha uma parte ali da trilogia Grisha, que era muito legal de tirar foto. Esse é o stand da Plataforma 21, que dava pra tirar foto aqui também. Eles estavam com o lançamento do Priorado da Laranja. E, gente, os livros, assim, não estavam numa promoção tão boa. Eu acho que o Priorado da Laranja, por ser lançamento, ele até tava num preço razoável. Mas os outros, que eram mais antigos, poderiam estar num preço melhorzinho, né? Eu tava com a intenção de comprar alguns livros dessa editora, mas acabei não comprando nada. Essa daqui era a Praça de Alimentação. A única coisa que eu comprei mesmo pra comer da Bienal foi uma pipoca. Pipoca doce, porque me bateu vontade lá quando eu tava sentindo o cheirinho. E daí, quando eu tava comendo a pipoca, a gente tava sentados aqui, do lado da Praça de Alimentação. Encontrei mais algumas pessoas queridas que vieram tirar foto comigo. Quem tava ali do lado era a Ione, gente. Ela é muito, muito, muito querida. Eu amei ter conhecido ela. Sim, gente, eu encerrei meu primeiro dia da Bienal com esse encontro maravilhoso. Que foi muito emocionante pra mim, porque eu acompanho a Paola Alexandra há muito tempo. A Ione também que eu encontrei antes. E o mais lindo ainda foi que ela me reconheceu. Eu nem tava acreditando nisso. E isso era bem no finalzinho do dia, porque a gente só saiu de lá às 10 horas da noite. Esse primeiro dia de Bienal foi muito real pra mim. É que eu tô reunida de novo com as meninas. E no outro dia, eu saí com elas bater perna por São Paulo. Mais especificamente no bairro Liberdade, que eu sempre quis conhecer. Tava tendo uma feirinha ali no horário do almoço. Eu também conheci a Daiso com as meninas, que é uma lojinha que tem aquelas coisinhas da Shopee, do AliExpress, sabe? Todas aquelas coisas pra decorar casa e acessórios. Só que tinha que levar uma mala extra pra poder levar um tanto de coisa que eu queria levar. Aqui a gente continuou batendo perna, tirando foto pelo caminho. E nós estávamos procurando um restaurante coreano pra experimentar pela primeira vez comida coreana. Além do meu prato, eu experimentei o prato das meninas e tava tudo uma delícia. Eu não arrisquei muito na escolha, porque eu não conhecia tanto, mas tava tudo muito gostoso. E por volta das 5 horas eu voltei pra Bienal do Livro e no domingo não tava tão cheio como no sábado. Encontrei também a Vitória, que é minha espectadora número 1 da Twitch. E foi só no domingo que eu consegui entrar no estande da Record, porque tinha muita gente lá no sábado. E ainda eu achei tudo muito desorganizado, não encontrei nada. Olha quem eu encontrei no estande da Seguinte, a Milena, o Igor e a Karol Kiovato também. Tinha outros autores que eu encontrei também, mas eu acabei não filmando. Oi, vlog da Pathy! Tchau, vlog da Pathy! Gente, tá muito bom! Já estou ficando sem voz. Mas é isso, gente! Forças, forças, guerreira! Guerreira! E esse foi o final da minha Bienal. Na segunda-feira de manhã, então, eu fui pro aeroporto com essa eco bag extra cheia de livros que eu comprei, que daqui a pouco eu mostro pra vocês. Mas o meu voo foi às 11h20 da manhã, se eu não me engano. E eu acabei chegando em Santa Maria por volta das 17h40. De novo, eu retomei pra casa sozinha. E pra finalizar esse vlog, eu vou mostrar o que eu trouxe da Bienal. Eu recebi esse kitzinho da editora seguinte, essa eco bag, que era uma mochilinha bem grandinha. Que tinha o lançamento da Cassie McKinston, eu beijei Shara Wheeler, que tinha esse pin, essa cartela de adesivos. Tinha esse envelope dizendo pra eu abrir só depois da leitura, mas eu abri e era uma fanart. Esse daqui é o livro também, muito lindo, que eu vou ler em breve. Eu também ganhei deles como parceira esse livro aqui, que é Fica Entre Nós, que também é lançamento da seguinte. E também alguns marca páginas, que são comemorativos dos 10 anos da editora. Do selo seguinte, na verdade. E agora as minhas comprinhas da Intrínseca. O livro de Líbero, eu paguei 10 reais. O Exorcismo da Minha Melhor Amiga, eu paguei 25 reais. Esse livro é muito lindo, capa dura, corte colorido. E Pássaro Branco, da JR Palácio, que é uma HQ belíssima. Eu acabei pagando 30 reais e eu achei esse preço bem barato. E eu comprei 4 livros da editora Alt, cada um deles por 25 reais, estavam todos por esse preço. Comprei a nova edição de 15 dias do Vitor Martins, com esse novo tamanho do livro e com conteúdo extra. E eu quase peguei o autógrafo do Vitor, mas encontrei ele antes de comprar o livro. E por fim, peguei Jogos de Herança e O Herdeiro Perdido, que são lançamentos também. Então eu voltei pra casa com 9 livrinhos, gente. E foi muito, muito especial pra mim essas compras da minha primeira Bienal. Sem contar o tanto de lembranças, de marcadores, de todo mundo que eu encontrei por lá. Vai ser uma lembrança que eu vou guardar com muito, muito carinho mesmo. Então eu quero agradecer todo o carinho que eu encontrei nessa Bienal. Agradecer muito a Ray por ter gravado a maior parte desse vlog, amiga. Você salvou o vlog, sério. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!